E falando de turismo, segundo os dados que o governo dispõe, Cabo Verde terminou o ano de 2023 com visitas de mais de 900 mil turistas, um bom indicador na perspectiva do Ministro do Turismo. Nesta quarta-feira arranca em Lisboa a Bolsa de Turismo de Lisboa, a BTL, uma das mais importantes montras de vendas de férias a partir da Europa. Este ano Cabo Verde é o país convidado e será uma oportunidade para consolidar a marca no mercado europeu. Cabo Verde é o destino internacional convidado da Bolsa de Turismo de Lisboa, que é a principal feira dedicada ao setor do turismo em Portugal. A 34ª edição arranca nesta quarta-feira e Cabo Verde quer mostrar-se como um destino sustentável e atrativo. O Ministro Carlos Santos ressalta que o arquipélago não se esgota em turismo sol e praia e há mais para ver e descobrir no país. Temos todo o interesse em apresentar bem, em demonstrar que também o país não se esgota só nas suas belas praias da Boa Vista e do Sal. Cabo Verde é muito mais. Cabo Verde é também um destino de turismo de natureza, de ecoturismo, mas também um destino de esportes genóticos, um destino também para o chamado miss, ou seja, dos meetings e incentivos. Cabo Verde é um destino de turismo de circuito e por isso há toda a vontade de trabalhar com os operadores, de trabalhar com os nossos hoteleiros para melhor fazer essa apresentação e trazer aos operadores turísticos, ou seja, à procura, aquilo que Cabo Verde representa. Numa altura em que a meta de Cabo Verde é chegar a um milhão de turistas em 2024, Carlos Santos defende que a participação cabo-verdiana no evento vai permitir a consolidação do país como destino da eleição para os turistas portugueses que neste momento representam cerca de 12,2% das entradas no arquipélago. Esta oportunidade que vamos ter na Bolsa de Turismo Lisboa é precisamente para nós apresentarmos esse destino, que são ilhas muito próximas aqui do continente europeu. Mas também dizer que este é o ano que poderemos atingir a fasquia de um milhão de turistas, um número mágico que traz-se, talvez, a maioridade, digamos, do destino Cabo Verde. E por isso é uma responsabilidade maior estarmos aqui a apresentar esse destino, esse arquipélago e, por isso, cada vez mais nós estamos a fazer uma aposta na promoção. Agora com a nova marca, o novo slogan, o novo logótipo, onde nós queremos captar tudo aquilo que representa Cabo Verde, a sua morabeza, a morabeza das pessoas, a hospitalidade que caracteriza o bem a receber do povo cabo-verdeano. Mas também dizer que é também momento em que nós estamos a investir no destino, a nível da oferta turística. E por isso um importante programa, o chamado Programa Operacional do Turismo, está a ser investido no sentido de melhor preparar as cidades, as aldeias, para nós termos esse destino cada vez mais diversificado e cada vez mais com uma preocupação a nível da sustentabilidade. São mais de 20 operadores cabo-verdianos que, de 28 de fevereiro a 3 de março, estarão a promover a diversidade turística de Cabo Verde. A abertura acontece no início da tarde desta quarta-feira, com a participação para além do ministro do Turismo, Carlos Santos. Conta também com a presença de Ulisses Correia Silva e com o presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.